Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, hoje eu quero trazer uma dica para jogadores iniciantes, para quem está começando no jogo e quer entrar no modo online bem competitivo, quer escolher os melhores carros, quer escolher as melhores configurações de tonagem, então fica nesse vídeo aqui que eu vou te explicar tudo agora. Então, para quem quer se aventurar no modo multijogador em destaque, é só entrar nessa aba aqui. Nesse modo multijogador, depois que você terminar a introdução, você tem aqui os eventos de restrição, onde aqui o Forza que coloca as peças no carro, e você não pode colocar nenhuma peça, a única coisa que você pode mexer é no acerto do carro, configuração de peção de pneu, escala de marcha, essas coisas, nada além disso. E aqui a gente tem uns eventos em aberto, onde aqui você vai upando o carro, levando ele no level 50 e colocando todas as peças que você quiser, e testar nesse multijogador aqui. No multijogador de restrição, a gente tem uma categoria que sempre vai mudando, que no caso a gente tem a categoria do BRZ aqui, que daqui dois dias vai trocar de categoria, vai entrar outra classe aqui. Nessa categoria, principalmente quando cai carros normais, como esse Subaru BRZ, a única coisa que você consegue mexer é que é a pressão de pneu do carro. Então, em questão de configuração de tunagem de peças aqui, essa categoria não é tão relevante. Já a categoria Touring e a categoria GT, elas são bem parecidas e essas duas categorias não saem daqui, elas são bastante populares e competitivas. Vamos entrar na categoria GT como exemplo. Então, quando você entra nessa categoria, o jogo vai te dar aqui as opções de carros que você tem na garagem ou modelos aí que você quer comprar. E cada carro, ele tem o seu ID. Por exemplo, esse Akura aqui, o ID dele é 827, o Audi é 836, esse aqui é 828, 831, cada carro tem o seu ID. Se você sair daqui e andar no modo campanha, por exemplo, e você alterar alguma peça no carro e o ID dele estiver diferente, não adianta você entrar aqui com o carro que o jogo não vai aceitar. O jogo não vai aceitar porque cada carro tem o seu ID. E não é porque o Bentley tem um ID 828 que ele é melhor do que o Akura que tem 827, tá? Porque cada carro tem sua característica. Um é bom pra curva, o outro é bom pra reta. Então, você tem que ter estratégia na hora que você for escolher o seu carro pra determinada pista. Por isso que é bom você andar com cada um dos carros pra você entender o perfil de cada um. Eu vou escolher o Akura aqui. Então, aqui no Multijogador, a gente entra aqui em Carros, Tô na Carro. Aqui a gente tem a opção de fazer o acerto de configuração do carro da gente. Lembrando que tem lista de dicas na descrição. Se você é novo no canal, dá uma olhada nessa lista de dicas. Talvez deve ter algum conteúdo que você não viu ainda e não sabe no jogo. Se você não quer fazer nenhum tipo de acerto aqui na configuração do carro, você pode clicar em Gerenciador de Configuração. Clicando em Gerenciador de Configuração, aqui você pode encontrar Tunagem. Clicando em encontrar Tunagem, aqui você vai ter opções de configuração aqui de vários jogadores. Tem alguns carros, tá? Por exemplo, esse aqui, o ID dele tá 830. Essa categoria não vai aceitar esse tipo de carro. Nem deveria aparecer um ID diferente aqui. Então, fique atento ao ID do seu carro. Esse aqui tá 838. Essa categoria não vai aceitar. Então, você tem que olhar se o ID é igual, tá? Pra você baixar a configuração. Eu recomendo você olhar a palavra-chave 1 e 2. Pra você ver se a pessoa deixou uma descrição. Porque aí dá pra você meio que validar a configuração que você vai baixar. Principalmente se você não conhece o jogador. Que nem nessa categoria, eu conheço o VNX Code Chaos. Eu conheço o TX3 Shelby. Que são dois jogadores aí bastante competitivos. Que o nível de popularidade deles é baixo. Porque pouca gente conhece eles. Mas quem joga muito no Forza, você acaba conhecendo alguns jogadores. E você verifica se esses jogadores que estão ganhando corridas. Estão compartilhando as configurações deles. Tem outra forma mais fácil ainda de você encontrar as configurações mais populares. Mas por enquanto não está funcionando no jogo. Que é você clicar no botão buscar. Porque aí ele vai atualizar o banco de dados. E vai mostrar pra você as melhores opções de configurações mais atualizadas. Porque ali naquela primeira busca, vai mostrar seus amigos e outras configurações recomendadas. E quando você atualiza, aí sim ele vai buscar todo o banco de dados. Só que por enquanto, essa função não está funcionando no jogo. Ele fica carregando sem parar. Aquele load infinito que a gente está tendo nesse jogo desde o lançamento. Mas fique atento a isso. Quando resolver esse problema, vai ter mais opções aqui pra você verificar. Como você está vendo aqui, a lista aumentou muito. Então você pode ver quantas estrelas ele tem. Que é o nível de popularidade. E esse ele colocou a descrição certinha lá. Se é pra circuito, se é pra corrida em geral. Por enquanto aqui, você vai baixar a configuração da pessoa. Vai dar uma volta na pista. Vai analisar se o carro está bom pra controlar. Não está bom, entra aqui e baixa outra configuração de outra pessoa. E não esquece de deletar a configuração, tá? Se você baixou a configuração da pessoa, você entra aqui em Minhas Tunagens. E em Minhas Tunagens, vai estar a configuração da pessoa que você baixou. Aqui está as minhas configurações que eu fiz pra esse carro. E dá até pra mim ver que ela tem 24 downloads, 27 uso. Então aqui você vê quantas pessoas usou e baixou a sua configuração. Outra forma interessante de baixar a configuração de tunagem nessa categoria aqui que a gente está correndo. É que vamos imaginar que o pessoal que entrou na sala aqui já está virando um tempo de classificação. O seu tempo não foi muito bom. E você viu que alguém já colocou um tempo de classificação ali excelente. Você pode apertar o botão Y. E aqui apertando o botão Y novamente, a gente tem várias informações. A que eu acho mais interessante é a informação do carro. E se você olhar ali no canto, está escrito tunado por e design criado por. Se tiver o nome da pessoa ali, que criou a tunagem ou design, você pode clicar no nome dela. E vai estar disponível aqui a opção baixar ajuste do carro ou baixar o designer. Por enquanto, esse modo ainda fica bugado, tá? Você está vendo aqui que ele é meio zoado. Eu até estou vendo aqui que esse cara é Baguns do mal. Ele está usando ali, ó, minha tunagem. Está vendo que está escrito tunado por FRF MUCA? Se eu clicar aqui, ó, está vendo? Está bugado, está vendo? Não está aparecendo a opção aqui de eu baixar a configuração. Mas talvez não apareça porque a configuração é minha, né? Então, talvez não apareça. Mas essa opção, ela tem que aparecer para você, tá? Se está tunado por e tem o nome de outra pessoa, a configuração não é dele. Então, você pode baixar essa configuração da pessoa. Outra forma de baixar a tunagem é que no final de qualquer corrida que você fizer no multijogador, se você clicar no nome da pessoa que venceu a corrida, por exemplo, Lá vai ter a opção de você baixar o acerto do carro dela, que é a configuração de tunagem. E se tiver design também que ela está usando de alguém ou dela mesmo que ela compartilhou, você pode adquirir também se estiver disponível. Então, é sempre bom você olhar quando você vê que o pessoal está ganhando os top 3. Você dá uma olhadinha rápida, você tem um minuto para você baixar o design ou tunagem. Você entendeu o evento de restrição? Se não entendeu, dá uma olhada novamente. Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Tem lista de dicas na descrição para você. Agora, a gente vai olhar aqui os eventos abertos, que eu acho mais legal ainda. Aqui nos eventos abertos, a gente só tem duas categorias. Deveria ter umas três, né? A gente tem a categoria Sport Light, que geralmente fica revezando os carros. Na semana passada, a gente teve um Aston Martin aqui, onde o ID dele máximo aqui é 500, tá? Ou seja, você pode pegar um Mazda MX-5 2017, entrar nesse modo aqui e ir upando ele, o level dele, você pode colocar todas as peças até ele chegar no ID 500. Não pode passar disso, senão você não pode entrar nessa categoria aqui. Vamos entrar nessa pistinha aqui. O meu está ID 477 e a gente sabe que aqui o ID é 500. Ou seja, dá para não colocar muita peça nele, mas o meu carro está nível 1 ainda, né? Nesse modo aqui, se o seu carro já estiver no nível 50, você pode fazer aquele esquema. Já tem gente que virou tempo aqui no Qualify, né? Não vire tempo no Qualify muito cedo, né? Vire ali quando estiver faltando uns seis minutos. Dependendo da pista, só dê duas voltas de Qualify. Porque tem pista que a pista é tão grande, tem tanta curva, que o pneu consegue só dar duas voltas, né? Principalmente quando der para você colocar um pneu mole. Então, aperta o botão Y aqui, a gente pode ver aqui nas informações se esse cara aqui está compartilhando tunagem. Olha ali, tunado por... Ali, está escrito Lilo95. Você pode clicar no nome da pessoa e está aqui, adquirir tunagem. Você pode adquirir essa tunagem aqui, mesmo se você não está no nível 50. Mas você só pode colocar ela se você estiver no nível 50. Ali está mostrando que o nível do carro está nível 1, mas está bugado, né? Porque o ID do carro do cara está 500. Então, você viu que dá para baixar a tunagem clicando ali. Aí ela vai lá para as suas tunagens, é só ir naquele passo a passo que eu expliquei. E colocar a tunagem no carro. Mas seu carro tem que ter nível para você baixar a tunagem, né? Então, é bom você deixar ele andando automaticamente se você quiser. Ou se você tem paciência, fica dando voltas nas pistas até ele chegar no nível 50. E aqui também você pode pesquisar a configuração de tunagem, assim como eu te mostrei na categoria GT. Aqui praticamente funciona como uma categoria GT. Não é o tipo de categoria que você vai encontrar tunadores populares, que nem o Shelby. Mas se, por exemplo, nessa categoria aqui, cai carros mais populares, que nem uma Ferrari F50, um Honda NSX 2005, Subaru BRZ 2013 e 2022, que são carros que todo mundo sabe que é bem competitivo. Aí sim, você pode ir no modo rivais pegar a tunagem desses caras. Aqui nos eventos em aberto, aqui sim caem as classes, tá? Por enquanto tem a classe X, que eu não gosto. O pessoal não é muito fã. Comenta aí qual é a sua classe favorita. Eu gosto muito das classes abaixo da X, porque aqui só a McLaren do Ayrton Senna que ganha corrida. Mas tipo assim, essa classe aqui falta dois dias pra ela sair daqui. E quando falta mais ou menos 24 horas, aparece a próxima classe que vai cair. Vamos imaginar que a próxima classe que vai cair é a classe B. Você pode, clicando na classe B que vai cair, olhar quais são as pistas que vão aparecer nessa próxima classe. Então vamos imaginar que vai cair a classe B e eu posso anotar aqui todas as pistas. Aí o que que eu faço? Por exemplo, vai cair Nubur Green e vai cair Watkins Glim. Aí eu anoto todas as pistas. Aí você volta lá no menu, entra na aba Corrida, Rivais. Aí aqui ó, eu vou entrar aqui na classe B, que é a próxima série que vai cair lá. Aí eu vi que vai cair a corrida de Nubur Green. Então eu clico em Nubur Green, aperto o botão Y pra eu ver o placar de líderes. Aqui eu tenho as maiores pontuações, os carros mais rápidos dessa pista aqui. Por exemplo, eu posso pegar aqui um Honda Civic 97. Eu sei que ele é muito bom. Se eu não sei fazer configuração de tunagem, eu posso vir aqui e olhar se alguém deixou o ícone de chave. Quando tem aquele ícone de chave ali, quer dizer o que? Que se eu clicar, eu posso adquirir o ajuste. Ou seja, eu vou pegar a tunagem, eu vou pegar as peças e todo o ajuste de pressão de pneu, escala de marcha, tudo. Eu não recomendo você ficar preso a apenas um carro, né? Você pode descer lá embaixo, cara. E dependendo do nível de piloto que você é e de conhecimento da pista, você pode pegar um carro aí até de 5, 6 segundos mais lento do que o top 1, pra você dar uma diversificada. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um Camaro 1970, o Lotus Emira, Honda S2000. Você não precisa ficar preso só a um Honda Civic 97, entendeu? Então dá pra você diversificar mais os carros. A gente viu lá que vai cair a pista do The Glam. Eu aperto o botão Y e aqui eu posso pegar, por exemplo, um Acura, um Toyota, um Mazda MX-5. Lógico que você tem que verificar se tem a chavinha, tá? Porque aí tá disponível pra você baixar a tunagem. Vamos imaginar que eu baixei a tunagem de um Subaru. Eu clico aqui em Carros. Pode entrar aqui em Aprimoramentos e Ajuste. Eu venho aqui no meu Subaru BRZ 2022, que é um carro muito bom na classe B. E nem tá ali, ele é muito bom, tá? Clico nele. E aqui tá a opção de Gerenciador de Configuração. E aqui tá Minhas Tunagens. Espera mil anos. E aqui vai estar a tunagem da pessoa que você baixou. E é só colocar no carro. Lembrando que o carro tem que ter nível, né? Não tem como baixar a tunagem se o seu carro não tem nível. Dessa forma, dá pra você baixar as melhores configurações de cada uma das pistas pra você diversificar e não ficar andando com o mesmo carro em todas as pistas. E sempre que você vê um jogador que tá ganhando a corrida, verifica se a tunagem tá disponível e verifica o carro que ele tá correndo em determinada pista. Porque muitas vezes você pega um carro de reta e vai correr numa corrida que tem bastante curvas e você não sabe porque você tá perdendo. É porque você não tá tendo estratégia. Porque tem carros que são bons de curvas e carros que são bons de reta. Então, observe esses detalhes pra você ser mais estratégico nas corridas e ficar mais na frente do que lá atrás. O que você achou da dica? Comenta aí. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você é novo, se inscreva. E olha na descrição do vídeo que tem lista de dicas do Forza Motorsport pra você. Com certeza deve ter alguma coisa que você não viu, beleza? Até o próximo vídeo.